Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa em São Petersburgo, na Rússia, da oitava cúpula do G20, bloco que reúne 19 países e a União Europeia. Antes da primeira reunião de trabalho do G20, a presidenta participou da reunião com chefes de Estado do BRICS. O bloco reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro foi realizado na sala de negociações do Palácio de Konstantinowski. O grupo, formado pelas principais economias emergentes do mundo, discutiu cooperação internacional e estabilidade financeira. Depois do encontro, os chefes de Estado participaram da foto oficial. O comércio entre o BRICS alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. E a estimativa é de que possa chegar a mais de 500 bilhões até 2015. E logo após a reunião do BRICS, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia oficial de boas-vindas do grupo G20. A Rússia está no comando do grupo até 2014. O presidente Vladimir Putin iniciou os trabalhos. No total, 19 países e a União Europeia participam do grupo. Serão realizadas quatro reuniões e os chefes de Estado e de governo vão discutir temas como economia global, estabilidade financeira, marco para o crescimento forte, cooperação tributária, crescimento e comércio. E antes do início das discussões com os chefes das economias mais desenvolvidas, a presidenta manteve reuniões bilaterais com o Japão e a China. Dilma Rousseff iniciou a agenda de hoje com uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping. Junto com o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul formam o BRICS, bloco que engloba economias emergentes. A presidenta também esteve com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Os dois países mantêm relações diplomáticas desde 1895. O Japão é o sexto parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral foi de mais de 15 bilhões de dólares. Brasil e Japão também desenvolvem projetos de cooperação técnica em países africanos, na área agrícola e de TV digital. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.